outra coisa importante saiu notícias que hoje que o s o stf essa corte de magistrados maravilhosos não vai julgar até abril ou a questão da segunda instância o que é uma manobra política porca desonesta e reacionária na de uma parte do stf principalmente da presidenta do stf carmen lúcia para evitar entrar no mérito do direito líquido e certo constitucional do lula aparentemente a situação seria a seguinte ou uma metade uma maioria estreita de juízes estaria a favor de acabar com essa aberração que o próprio stf produziu que é a questão de que a pessoa seja condenada antes do trânsito em julgado já se pronunciou aí o levandoves que o celso de melo vários juízes se pronunciaram aí então nós não sabemos exatamente quantos são a favor condição contra então a briga de foice no escuro no dentro do stf né por interesses políticos e nós não sabemos essa situação agora não dá pra ficar esperando pelo stf logicamente as pressões são muito grandes a imprensa começou uma enorme campanha no sentido de que é não se não se dê essa decisão que permitiria o lula ficar livre concorrer às eleições e tudo mais e esse adiamento da decisão entre elas vai permitir uma pressão intensa sobre todos os juízes para que eles mudem de posição nós provavelmente vamos ver aí alguma de alguma oportuna denúncia de corrupção contra os juízes que são favoráveis a acabar com o negócio da segunda instância a segunda instância algum grupo desses grupos de aluguel que tem aí mbl tal vai sair à rua para fazer campanha contra esses juízes falando que eles são favor da corrupção que fulano é amigo de não sei quem que pode até ser verdade é mas não é isso está em questão para eliminar essa possibilidade a gente quer dizer então a única solução é se mobilizar em torno da questão da libertação da não prisão do ex-presidente da república e aí